Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão. Sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2023. Redação final, assim emendada, indicação legislativa número 352 de 2021, de autoria do deputado Léo Vieira, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre alteração do decreto 43.538 de 3 de abril de 2012, que institui o regime adicional de serviço RAIS para policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Programas mais polícia. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 250 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Bacelay Tiaju, que institui o diploma em comemoração aos 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões, pendente de pareceres da mesa diretora. Deputada Índia Armelal. Deputada Índia Armelal. Deputada Índia Armelal. Deputada Índia Armelal. Deputada Índia Armelal é um diploma que está sendo instituído para a comemoração dos 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento dessa casa. A autoria de nosso presidente e da deputada Tiaju, pelo amor de Deus, voto favorável. Obrigada, deputada. Como parecer emitido, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Pessoas que aprovam a discussão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5418A de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que proíbe a venda de remédios para emagrecer, chás emagrecedores, termogênicos, pretêndios e similares aos menores de 18 anos, sem apresentação de prescrição médica. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, mandem-se como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 965 de 2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a prestação de serviços de boletos com pagamento exclusivo de instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, mandem-se como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, depois. Anuncio, projeto de lei número 563 de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que declara o município de Mangarativa, capital estadual do turismo da natureza. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, mandem-se como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1169 de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao montanhismo e das outras providências. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de esporte e lazer favorável, defesa do meio ambiente favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Charles Batista, Gustavo Schmidt, Renato Machado e Renato Miranda. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink, autor da proposta. Indômita, presidenta Tia Ju, mais uma vez, uma alegria vê-la radiante, bem disposta, com saúde, com a vossa contagiante alegria democrática. Tia Ju e deputados, então, vou defender esse projeto, o 1169 de 2019, já tem quatro anos, Programa Estadual de Incentivo ao Montanhismo. Então, na verdade, Tia Ju, o montanhismo é uma atividade muito saudável. Além disso, muitas vezes, os montanhistas descobrem flores, pássaros, que normalmente as pessoas não veem, pouca gente sobe, 2, 3 mil metros de altura. E ajudam, por exemplo, algumas das leis que eu fiz, deputado ecossocialista Jari, foram sugeridas por montanhistas, porque conhecem muito bem a natureza, vivem disso. Então, eles são realmente aliados na natureza. Quando tem alguém, por exemplo, um caçador clandestino, alguma coisa assim, eles falam, olha, o pessoal lá está queimando, está fazendo caça clandestina, tem um forno de carvão clandestino. Então, eles ajudam a fiscalização sem custar um centavo para os cofres públicos, porque a atividade deles é essa. Eles ficam lá subindo e vendo aquilo. Eles amam a natureza, são grandes defensores da natureza. Então, esse projeto de lei define um pouco o que é um montanhismo, reconhece a atividade, estabelece incentivos para eles, inclusive conhecimento dos locais, mapeamento das escaladas também, deputado Jari, medidas de segurança, que são importantes, é uma atividade que tem uma regulamentação nacional, tem vários clubes de montanhismo, vários municípios têm clubes de escaladores, de montanhistas. Então, esse projeto, que felizmente veio agora à pauta, passado quatro anos, ele reconhece, estimula, apoia e cria condições para o exercício livre, seguro e consciente dessa atividade. Aproveito para agradecer os relatores de todas as comissões mencionadas por vossa excelência, todos deram pareceres favoráveis, sem emenda, reconhecendo o projeto. Eu pergunto para o nosso senador Marquinho, aprovado em primeira, sem nenhuma emenda, volta em segunda na mesma. Então, tudo bem. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a minha comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio, projeto de lei número 5312, de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 8.355, de 1º de abril de 2019, que dispõe sobre direito de amamentar durante a realização de concursos públicos estaduais e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda, defesa do direito da mulher, favorável, servidores públicos, favorável, orçamento de finanças, casalização financeira e controle, favorável, com a emenda da comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Renata Souza, Marta Rocha e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Pela ordem... Boa tarde, presidente Tia Ju. Gostaria de fazer uma solicitação para que possa ser retirado da pauta um projeto de lei de nossa autoria, 6484, de 2022. A presidência acata ao pedido de V. Exª. Anuncio o projeto de lei nº 6220, de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei nº 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da festa do morango com chocolate no município de Nova Friburgo, pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade com emendas de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favoráveis. Relatores, deputada Verônica Lima e Yuri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam e mandam esse comissão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam e mandam esse comissão, aprovado. Vai para a redação do vencido, para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 53, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos do mesmo estabelecimento de ensino, de ensino público do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de educação favorável. Relatores, deputado doutor Serginho e Rafael Nobre. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido. A declaração de voto, eu estou anotando aqui, é o final, o deputado pode ser? Vossa Excelência, o segundo para a declaração de voto. Não, depois da pauta, eu já lhe chamo, é o segundo, tem um inscrito. Tapa a declaração de voto. Eu vou ler a pauta e as declarações eu vou deixar o final, que aí eu abro para os inscritos. Aí, Vossa Excelência, é o segundo inscrito. Anuncio, projeto em discussão única. Indicação legislativa número 420, 21, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens expondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Camari 2, no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Parecendo a comissão de indicação legislativa favorável, relator, deputado Rosenberg Reis, em discussão, não havendo o que era discutir, tinha encerrado a discussão, em, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, indicação legislativa número 73, de 23, de autoria do deputado Chico Machado, que solicita o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens expondo sobre a alteração da lei 5.628, 2009, que trata do bilhete único do Serviço de Transporte Coletivo intermunicipal de passageiros, passando a incluir os municípios de Cacimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapébus, Conceição de Macabu, Kissamã, do Estado do Rio de Janeiro e da Providências. Parecendo a comissão de indicação legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que era discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 3.695, de 21, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados, órfãos e abrigados, egressos de orfanatos ou instituições coletivas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, nos programas habitacionais implementados pela CEAB, com recursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecendo as comissões, Constituição de Justiça pela Constitucionalidade, assuntos da criança, adolescente e do idoso, favorável, de políticas urbanas, habitação e assuntos fundiários, favorável, com a emenda, com a emenda, de defesa do direito da mulher, favorável, com a emenda, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Fred Pacheco, Tia Ju, Iuri, Renata Souza e Anderson Moraes. Pendentes de pareceres, as comissões, Constituição e Justiça, assuntos da criança e do adolescente e do idoso, política urbana, habitação e assuntos fundiários, de defesa do direito da mulher, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado Felipe Soares, deputado Guilherme Della Logue, deputada Verônica Lima, deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, favoráveis emendas número 1 da Comissão de Política Urbana, números 1 e 5 de plenário, prejudicadas as emendas número 1 da Comissão de Direitos da Mulher, e número 4 de plenário, pela emenda número 1 da Comissão de Política Urbana, contrário às demais emendas. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e Doze, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente, favorável. Pela Comissão de Política Urbana, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Caiado, deputado Renato Miranda, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Samuel Alafaia. Favorável. Seguindo a CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Renata... Desculpa. Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, trata-se do projeto de lei 3695 de 2021, que dispõe sobre a prioridade de atendimentos aos órfãos e abrigados egressos de orfanatos ou instituições coletivas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, nos programas habitacionais implementados pela CEAB, com recursos públicos do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Somos favoráveis ao projeto e favoráveis aos pareceres da Comissão de Habitação. Favoráveis emendas um, dois e quatro de plenário, senhora Presidente. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ, as emendas de plenário. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer na Comissão de Constituição de Justiça e as emendas de plenário. Senhora diz que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhora diz que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido. Pode ser depois dessa aprovação. Pode ser. Vou só mais um projeto e a gente... Não, deixa eu fazer logo a questão, depois a senhora responde, ou o presidente. É o seguinte, Marquinhos, quando a gente tem reunião das comissões permanentes, essas reuniões são no 18º andar. E quando a sessão começa, no horário certo, às três horas tem que começar a sessão. Eu queria pedir que vocês dessem um pouquinho de tempo, quando a gente tiver... Porque o elevador é complicado, para a gente vir no 18º. Esse andar não é atendido pelos elevadores da ala dos deputados. Então a gente tem que fazer a baldeação e ir lá para trás. Entendeu, deputado? A minha questão de ordem é que quando... O presidente, claro, ele que vai decidir, se quando tiver as reuniões das comissões, a gente pode ter um deleitezinho de 10 minutos, para a gente poder chegar aqui. Porque a gente chega e já começou, porque ficamos no caminho aí, no trem parador aí da... É verdade, deputado Samuel. Hoje eu até aguardei, não comecei, eu estava aqui já antes das 13, mas esperei, porque eu vi que os deputados e deputadas estavam descendo ainda. E o elevador realmente tem que fazer baldeação. O 18º. E aí a gente sabia que hoje tinha CPIs e reuniões de comissões em andamento, a gente aguardou sim. Por conta do elevador, essa baldeação realmente é bem complicada. Ah, não sim. Incluído na hora do dia, de acordo com o inciso, primeiro... Para declarar, presidenta, votar o projeto anterior para poder constar. No final, já está escrito aqui. De acordo com o inciso, primeiro do artigo 47, regimento interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 648.422, retirada, retirado a pedido do autor. Para declaração de voto, eu tenho aqui uma lista de inscritos, para declaração de voto, o primeiro é o deputado Anderson Moraes, para declaração de voto. Não se encontrando presente, o deputado professor Josimar, para declaração de voto. Obrigado, presidenta. Para declarar o meu voto na relação do projeto de lei 53 de 2023, que trata sobre a preferência de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, é um projeto meritório. Quero dizer que a falta de vagas no Estado do Rio de Janeiro é uma coisa bastante latente. e esse projeto do deputado Rodrigo Amorim vai na direção de resolver esse problema. Quero também salientar que nessa casa o nosso PL, que é o 379, institui passe livre para as mães, visto que é importante que também tenha o direito ao responsável de ter a garantia de levar o seu filho até a escola. E esse projeto, o nosso projeto, combinado com este que acaba de ser votado com o nosso voto a favor, visa garantir a segurança das crianças até o espaço escolar e também garante a possibilidade de um melhor ensino de qualidade, visto que no Rio de Janeiro, na contramão da educação de qualidade, há um processo de fechamento de escolas, e muitas vezes as escolas são distantes da casa, dos lares dos estudantes. Muito obrigado, presidenta, pela oportunidade. Próximo inscrito para a declaração de voto, deputado Yuri. Presidenta, muito obrigado. Eu só queria, relativo ao projeto do deputado Brazão, o nosso projeto que está na ordem do dia aqui, como 12ª matéria, o projeto de lei 3695, que fala sobre a prioridade de atendimento aos órfãos e abrigados e egressos de orfanatos ou instituições coletivas públicas no Minha Casa Minha Vida e outros conjuntos habitacionais. Dizer que a gente apresentou uma emenda, que foi aqui agraciada em plenário, agradeço a isso, e reforçada a importância de iniciativas como essa do deputado. A gente tem hoje no Minha Casa Minha Vida várias prioridades que estão estabelecidas nas suas orientações. Famílias que têm mulher como responsável, compostas com pessoas com deficiência, idosos, crianças, famílias vulneráveis, famílias que foram deslocadas involuntariamente, famílias que foram vítimas de tragédia, como acontece muito na minha região, a região serrana. Lá em Petrópolis, na minha cidade, eu aprovei uma lei municipal nesse sentido também, garantindo a prioridade. E é importante falar que, além dessas prioridades, porque isso interfere, inclusive, em qual unidade habitacional essa família vai ocupar, um exemplo, você favorecer que as unidades do primeiro andar fiquem para famílias com pessoas com deficiência, ou aquela que já está no plano do próprio terreno. Existe uma série de coisas que precisam ser respeitadas, inclusive a fila de espera do aluguel social. A gente não pode passar novamente pelo que estamos passando nos últimos anos. Existem famílias vítimas de tragédia dos anos 90, dos anos 2000, do início dos anos 2000, que ficam para trás na hora das entregas das unidades habitacionais. Aí dizer que eu tenho muita expectativa com esse novo Minha Casa Minha Vida, por isso fizemos audiência pública aqui, deputado Caiado, eu, vários outros parlamentares da Comissão de Política Urbana e Habitacional, para poder organizar esse arcabouço legal e garantir que as famílias tenham acesso às unidades habitacionais. Eu acredito muito no governo Lula, eu acredito muito no que vai ser anunciado amanhã, aqui no Rio de Janeiro, que é o novo PAC, um PAC que se preocupa com a redução de riscos nas cidades, um PAC que vai incentivar nos nossos municípios e estados obras de drenagem, obras em infraestrutura, obras habitacionais, para que a gente possa colocar esse país novamente no rumo do desenvolvimento. Eu estive em Brasília ainda durante o governo de transição, conversei com o meu grande companheiro, deputado federal Guilherme Boulos, sobre a importância do que já estava anunciado como novo PAC, contemplar essas áreas de riscos e ter essas políticas aos municípios na contenção de encostas, nas dragagens dos rios e tudo o que a gente precisa. E fico feliz e satisfeito que o governo que a gente ajudou a eleger, o governo que nós somos base com muito orgulho, que é o governo Lula, o governo federal, está garantindo isso. E amanhã estaremos juntos, junto do presidente, junto do PT, do PSOL, que é o meu partido, do PSB, do PDT, de todos os partidos que são da base aliada do governo Lula, mostrando que é um governo que tem entrega. Muito obrigado, presidenta. Feliz por contribuir com essa matéria. Próximo inscrito para a declaração, deputada Dani Monteiro. Senhora presidenta, deputados e deputadas, queria aqui muito brevemente declarar, porque acho que a priorização do acesso à educação é fundamental, e ainda mais refletindo a partir da data que se ocorre essa semana. Deputada presidenta, dia 11 de agosto é o Dia Nacional dos Estudantes, pois é o dia que foi fundada a UNE, e que também poucos sabem, mas o Dia do Estudante é pelo mesmo motivo do porquê. O dia 11 também é o Dia do Advogado e o Dia do Magistrado, pois no dia 11 de agosto também foi fundada a primeira universidade do país com o curso de Direito e as carreiras do Judiciário, e com isso foram criados os primeiros estudantes e os futuros primeiros advogados e magistrados do nosso país. Então, é uma data que faz refletir em nós, além de comemorar e saudar a existência da educação pública, a existência de estudantes, mas é também uma data de reflexão sobre também pensar os desafios de como é o acesso à educação pública, e muitas vezes o quanto ele é mais dificultado a partir de situações, como a gente aprovar legislações que precisam priorizar que irmãos estudem na mesma escola. Porque, imagine vocês, ter um filho em uma escola, o outro em uma outra, e ainda tem que ir trabalhar, e tudo isso dentro do horário da manhã. Então, o acesso à educação universal, a fila também integrada, garante com que esse acesso à educação universal seja mais assertivo, seja mais possível. Então, saudar o autor, prestigiar esse projeto e declarar também o meu voto favorável à matéria e à importância dessa matéria. Pela ordem, deputado Luiz Paulo, logo em seguida, deputada Renata. Sra. Presidente, eu queria solicitar à Vossa Excelência se podia chamar, como diz o nosso Marquinho, o trabalho às ordens. Não acho que haja concordância verbal aí, mas no sentido da indicação legislativa, 73 de 2023, é a 11ª da pauta, do deputado Chico Machado. Eu recebi uma... Esse projeto já recebeu uma emenda supressiva de minha autoria, tirando um artigo que dava prazo para o Executivo, o que é inconstitucional. O deputado Chico Machado pediu que eu retirasse a emenda, porque ele vai pedir republicação sem o artigo. Então, eu estou solicitando à Vossa Excelência que retire a minha emenda e dê continuidade ao mesmo. A presidência, a partir da fala do dobre deputado Luiz Paulo, que é o autor da emenda, sendo assim a retirada da emenda, chama os trabalhos à ordem e aprova a indicação legislativa, número 73, de 2023. Na verdade, senhoras e senhoras que aprovam permanente, como estão aprovadas, vai à publicação. Obrigado, presidente. Pela ordem, a deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito rápido, acho que tem aí elementos importantes da semana na política do nosso Estado. Hoje, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Rio de Janeiro, fazendo várias entregas importantes e fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro e para a cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito importante ressaltar aqui a fala do presidente Lula contra o assassinato cruel, desumano, do menino Tiago Menezes, de 13 anos, que foi morto na Cidade de Deus por um policial. É claro que a gente precisa de investigações que apontem a responsabilização efetiva e como se pode ver à frente do Estado democrático de direito, como agir nessa função. E uma das falas do presidente Luiz Inácio diz não dá para que uma criança, que as nossas polícias confundam uma criança como um bandido. E aí é importante dizer, ressaltaria, não dá para a gente achar que dentro da favela a pena de morte seja aplicada pelo braço armado do Estado. Afinal de contas, não temos pena de morte no Brasil. E, no entanto, o braço armado do Estado aplica todos os dias dentro das favelas e periferias. Então, se uma hora é um varejista de drogas, outra hora pode ser uma criança, outra hora pode ser uma mulher grávida, como aconteceu com a Kathleen Romeu, outra hora pode ser uma Agatha Félix, de 8 anos, outra hora pode ser o Marcos Vinícius, a caminho da escola, também de 13 anos, outra hora pode ser a Duda, como aconteceu em um CIEP na favela do Acarim, que ela levou mais de cinco tiros dentro do CIEP. Então, outra hora pode ser qualquer um que esteja nessa cidade, se a gente não fizer alguma coisa, enfrentar de frente. Primeiro, reconhecer que essa política pública de segurança é equivocada. É equivocada. Essa lógica de guerra, de confronto, não é boa para ninguém. para ninguém, porque se hoje esse policial sai para trabalhar, podendo matar ou podendo morrer, isso é muito cruel. É cruel, inclusive, com agentes de segurança pública. Inclusive, quando o presidente Lula estava falando para o governador Cláudio Castro, ele aponta para a necessidade do impacto na vida desses policiais com relação à saúde mental. E eu lembro que foi esta casa que nós fizemos audiências públicas com as polícias, com os bombeiros, porque hoje o maior número de baixa nas polícias é exatamente com sofrimento mental, com sofrimento psicológico. E a gente tinha até ali naquele momento um psiquiatra para 45 mil policiais no estado do Rio de Janeiro. E nós implementamos um programa, um programa para a saúde mental de policiais, para aqueles e aquelas que trabalham na CEAP, no Degase, para bombeiros. Porque a gente não pode achar natural que uma pessoa que carregue armas pode estar com sofrimento mental ou com uma situação de saúde mental fragilizada. Então, lembrar aqui que tem lei no Rio de Janeiro sancionada pelo governador, mas o governador não se presta a cumprir mais uma lei tão importante e fundamental que essa casa aqui, em comum acordo, inclusive, entre a direita e a esquerda, para produzir um programa que enfrente as questões relacionadas à saúde mental. Ou seja, senhora presidenta, precisamos agir, reconhecer que alguma coisa está errada e muito errada na política pública da insegurança no estado do Rio de Janeiro. E não é possível que o governador Cláudio Castro, que teve que ouvir do presidente tudo isso que estou falando aqui agora, mas não é possível que o governador Cláudio Castro sequer se dignou a pedir, a se solidarizar com essas famílias enlutadas, a se solidarizar com a família do Tiago Menezes e também com a família do Guilherme Lucas. Isso é absurdo. Não podemos aceitar que essa lógica de segurança pública permaneça, porque, senão, é a necropolítica, é a política da morte assinada pelo braço armado do Estado. Muito obrigada, senhora presidenta. Pela ordem, deputado Felipe Pobel. Eu pedi a brevidade. Pela ordem. Presidente, a deputada que me antecedeu falando das palavras de Lula junto ao governador Cláudio Castro. Eu, se eu fosse governador, tinha que entrar no ouvido e sair no outro. Porque palavras vindo de um bandido ex-condenado que defende o vagabundo, que fala que roubar um celular é normal. Para que é similar? Tem que entrar no ouvido do governador Cláudio Castro e sair do outro. Porque quem defende o vagabundo a gente colui com a vagabundagem. Tem que haver, sim, o confronto, a guerra. Tem que ter... Temos que tirar do dia a dia da sociedade esses vagabundos que, a todo momento, atormentam a população de bem. Atormentam. Qualquer movimento involuntário de uma pessoa quando está sendo assaltada, presidente, ela vai tomar um tiro. E o efeito desse tiro é a morte. É isso que os vagabundos buscam. O efeito morte da população de bem. Então, governador Cláudio Castro, deixa entrar no ouvido e sair pelo outro. Vossa Excelência tinha que ter saído naquele momento que ele começou a falar aquelas asneiras. Porque o que ele falou, as palavras de um ex-condenado, não tem que valer de nada, presidente. Muito obrigado. Há sobre a mesa... Há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei. Número... 175 de 23, deputado Munir Neto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei. Número 136 de 23, deputado Munir Neto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei. Número 6453 de 22, da deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei 162, de 23, do deputado Márcio Canela. Srs. que aprovam e mandam de comissão aprovada. A sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do Projeto 5783, de 22, do deputado Anderson Moraes. Srs. que aprovam e mandam de comissão aprovada. A sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do Projeto 160, de 23, do deputado Anderson Moraes. Srs. que aprovam e mandam de comissão aprovada. Há sobremesa e inclusão, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 1321 de 23, do deputado Munir Neto, Dani Monteiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e inclusão na hora do dia do projeto número 602 de 23, da deputada Dani Balbo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de resolução 1072 de 23, o deputado Jari Oliveira. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e inclusão na hora do dia do projeto 703 de 23, do deputado Douglas Juas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 5775 de 22, da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6543 de 22, deputada Zeidão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6542 de 22, da deputada Zeidão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobremesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6542 de 22, deputada Zeidão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6541 de 22, deputado Zeidão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6524 de 22, deputado Zeidão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem do deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, em primeiro lugar, parabenizar a V. Exª pela condição dos trabalhos, deputada Marta Rocha também, muito nos alegra ver duas mulheres com a dimensão de V. Exª à frente dos trabalhos. Fazer só uma menção ao projeto, agradecer ao projeto de minha autoria relacionado aos irmãos, a prioridade na vaga para os irmãos, mas dizer, aproveitar a presença do deputado Caiado aqui, que havia um projeto anterior do deputado Carlo Caiado, nosso colega na legislatura anterior, mais ou menos falando sobre a mesma temática. O projeto já tinha sido, está desarquivado hoje, mas ele tinha sido enfrentado, parecer, na CCJ, e havia ali uma questão de inconstitucionalidade, mas o projeto foi corrigido. Então, por uma questão de justiça, porque aqueles que mais se preocuparam, de forma mais objetiva, que encararam como bandeira dos mandatos, desde o primeiro momento, na continuidade do trabalho do irmão, o deputado Caiado conversou comigo no início dos trabalhos, e eu respeito muito essa integração do mandato de irmãos. Então, dar a autoria para o deputado Caiado também, porque é uma bandeira dele, e o meu abraço aqui, afetuoso, para o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Carlo Caiado, nosso colega deputado aqui na legislatura anterior, e aproveitar a parcimônia de V. Exª comigo, agora de me permitir falar, e fazer um pequeno registro da deselegância do que aconteceu hoje. Por óbvio, eu não estava naquele circo de horrores, naquela festa de gente esquisita, mas é impressionante, em primeiro lugar, o desrespeito, não só desse presidente da República, que não respeita a autoridade, não respeita o Estado do Rio de Janeiro, ele, que a gente sabe exatamente do lado de quem ele está e sempre esteve, mas que ele lave essa boca imunda de cachaça dele, para poder se dirigir à polícia do Rio de Janeiro. Ele fez um comentário deselegante, de respeitoso com as forças de segurança desse Estado, as forças de segurança desse Estado são a última fronteira com o caos, e ele não tem o direito de fazer as bravatices de sempre contra a polícia desse Estado. Mais desrespeito ainda ele fez com o governador do Estado do Rio de Janeiro, que muito nos orgulha, não esteve ao lado dele, mas que vem fazendo um trabalho de equilibrar as finanças desse Estado, de dar respeito às instituições, de dar números que o Rio de Janeiro nunca teve na retomada de empregos, na retomada do desenvolvimento econômico, no enfrentamento a todo tipo de crime nesse Estado, enfrenta a milícia, enfrenta o narcoterrorismo, sem aqui fazer qualquer juízo de valor, é o momento que o Rio de Janeiro está vivendo de calmaria, de equilíbrio das finanças, de enfrentamento ao crime organizado. Então, aqui, meu desagravo em nome do governador Cláudio Castro, a fala, mais uma vez, caluniosa desse que está presidente da República hoje. E também não posso deixar de comentar, que foi objeto de ontem da discussão, senhora presidente, do desrespeito desse prefeito soldadinho de Lula do Rio de Janeiro, que desrespeitou, desrespeitou a autoridade do governador do Estado, o cerimonial era do prefeito, tem até um colega dessa casa, que está lá engraxando as botas do prefeito atualmente, que teve a pachorra de dizer no grupo que o cerimonial entraria em contato, que é um mentiroso, o cerimonial não entrou em contato com absolutamente ninguém, aliás, a quem não interessava a eles, a quem não é soldadinho de Lula. Então, uma mentira, um desrespeito institucional, porque o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem que respeitar o governador do Estado, seja ele de que partido for, o presidente tem que respeitar as autoridades reconhecidas, reconhecidas e instituídas nesse Estado. O cerimonial da Prefeitura do Rio de Janeiro não respeitou o presidente da Câmara de Vereadores, e meu irmão é vereador e eu tenho muito apreço pelo presidente da casa, vereador Carlo Caiado, e por muitos vereadores naquela casa. Não o respeitou. O cerimonial não respeitou o governador do Estado e ainda colocou o governador do Estado numa situação de ser exposta por um presidente que falou o que disse, ofendendo o governador, ofendendo as nossas polícias, ofendendo o Rio de Janeiro e sequer teve a palavra conferida e direito à fala. Não me admira que daqui a pouco os soldadinhos, aqueles que têm boquinha com o governo Eduardo Paes, venham aqui fazer alguma referência. E, mais uma vez, por incrível que isso possa parecer, quero reconhecer aqui a maturidade política e a decência, por exemplo, do pessoal que tem uma postura de apresentar a proposta para o Rio de Janeiro, por mais que eu discorde veementemente, e, se possível for, que a gente possa derrotar o pessoal mais uma vez nas urnas, mas referendar aqui a decência e a coerência de apresentar uma proposta do Rio de Janeiro e não se vender com meia dúzia de carguinhos de boquinha que fizeram o prefeito Eduardo Paes ampliar a sua bancada aqui, consequentemente, a bancada de soldadinhos do Lula, como ontem a gente viu, defendendo o indefensável que é a misoginia do prefeito. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Deputado, professor Josimar. Primeiro, eu quero aproveitar a fala do colega anterior no que ele tange e no que ele cita o pessoal. Nós, do pessoal, estamos num processo interno de deliberação dos nossos diretórios municipais para a eleição do nosso diretório estadual e também nacional. E estamos na cidade do Rio de Janeiro numa disputa entre candidaturas para o pleito do ano que vem. Temos a companheira Renata, que aqui está presente, temos o companheiro Tarciso, que é deputado federal, temos o companheiro Glauber Braga. Eu observei atentamente ao discurso do colega, o colega não é a primeira vez, ele sempre se surpreende com a posição do pessoal de não estar com o Eduardo Paes. Nós, do pessoal, temos uma postura de oposição desde o primeiro dia ao governo do Eduardo Paes. E ele se diferencia sempre naquilo que nós temos de diferente em relação ao PT. Nós, do pessoal, estamos há 19 anos, somos um partido que saiu do PT, muito pela questão da reforma da Previdência. O nosso partido também é um partido que se afirma no campo da esquerda. E quero dizer que aqui no Rio de Janeiro, em muito poucas cidades, o pessoal caminhará junto com o PT. Aqui na capital, o nosso partido terá um processo decisório, como eu falei, irá escolher entre os nossos nomes. Na cidade de Niterói, nós temos o nome de Talíria Petrone posto como uma candidatura do nosso partido. Inclusive, o PT lá vai ser base do PDT. Em Itaboraí, o PT caminha junto com o próprio PL, o vice-prefeito da cidade de Itaboraí, é do PT. E em São Gonçalo, eu mesmo serei o candidato, já deliberado por dentro do partido, o candidato a prefeito do PSOL na cidade. Em contraposição ao PT, que o Rodrigo, inclusive o candidato do PT, o Rodrigo Amorim, conhece muito bem, Rodrigo. Rodrigo, o candidato do PT, inclusive, na minha cidade, você conhece muito bem, que é o candidato de Magadelha, que na eleição de 2018 apoiou o Bolsonaro e fez dobrada com vossa excelência. Então, ele é do PT, né? Ele estava no DEM, inclusive, e fez dobrada com vossa excelência. Então, quando o colega coloca as suas diferenças, é importante destacar que nós, do PSOL, temos um posicionamento crítico de oposição à esquerda frente ao que está posto. E quero afirmar também que a nossa postura será a postura de lançamento de uma candidatura própria nas principais cidades do Rio de Janeiro. Senhora, professora, você, vossa excelência, eu estou ao candidato de Magadelha, que é do PT. Deputado Felipe Pobel, só esqueceu de pedir a parte. Ele teve um problema também, além de partido, ele mudou de cor, de raça, nas campanhas. Não teve isso, deputado? Essa afirmação é uma afirmação que, inclusive, está posta no TSE, que ele, na eleição de 2018, ele se afirmou como branco, e na eleição de 2020 e de 2022, ele passou a se autodeclarar negro na eleição de 2022. Então, nós não comungamos com esse tipo de prática e nem com esse tipo de método. E temos diferenças profundas, inclusive na cidade de São Gonçalo, com a candidatura que o PT ali apresenta. Por isso, é que o nosso nome está posto para ser uma candidatura à esquerda e representar com altivez a esquerda na nossa cidade. E aqui no Rio de Janeiro também estamos no processo decisório. Deputado Fred Pacheco, eu pedi aos nobres para serem breves, porque nós já encerramos, ainda não cantei, mas já encerramos a pauta e temos escrito no expediente final. Sim, é rapidamente, presidente Tia Ju, apenas para me solidarizar com o meu amigo e governador Cláudio Castro pela situação vexaminosa que passou há alguns horas atrás. É como, mais ou menos, se alguém convida alguém para a sua casa e alguém te humilha e te ofende na sua casa. Não sei, deputado Dino, se já passou por uma situação como essa, convidar alguém para comer uma pizza, tomar um vinho, uma cerveja, um churrasco na sua casa, e esse alguém te ofender na sua casa. E foi isso que, infelizmente, o presidente Lula fez com o governador Cláudio Castro. Portanto, eu pediria, como deputado estadual, da base do governo, que o presidente Lula se retratasse, no mínimo, pedisse desculpas, porque um governador de Estado não precisa ser tratado dessa maneira. É evidente que a situação é sensível e merece todo tipo de discussão, mas ser deselegante, ainda sendo um chefe de Estado, é, no mínimo, deplorável. E eu, por isso, queiram me solidarizar ao nosso amigo governador Cláudio Castro, que manteve a sua posição de estadista e que ainda nem tendo a chance de falar no próprio evento. Portanto, aqui vai minha solidariedade ao meu amigo governador Cláudio Castro e o meu repúdio à infeliz colocação do presidente Lula. Obrigado, presidente. Senhora Presidente, Eu, primeiramente, quero externar minha indignação, minha solidariedade, não somente ao nosso governador, mas à nossa polícia do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza, se o presidente Lula, um dia ele pudesse entrar, no caveirão, não, mas numa viatura e entrar, sem avisar, sem uma prévia, avisando que o ministro, como o ministro Flávio Dino, consegue entrar facilmente numa comunidade, eu gostaria que ele entrasse com os policiais, botasse ele ali no meio do patão, do gato, para que ele pudesse entrar e ver qual é a melhor polícia do mundo. E não dizer que a nossa polícia é despreparada, não. Eu tenho certeza, se o governo federal fizesse o trabalho que deveria fazer, não deixar com que as armas entrassem, com que drogas, com certeza o Rio de Janeiro não seria o que está hoje. a defesa hoje, muitas das vezes, da esquerda, por esses menores, que defendem que podem ser trans, que uma criança pode decidir que pode ser trans, mas que não pode responder pelos seus atos. Então, quero aqui dizer a minha indignação ao presidente Lula, e falar para ele que ele não deve se retratar, não somente, ao nosso governador, que vem realmente fazendo o trabalho que ele deveria fazer com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica. Não que esses homens e mulheres não trabalhem bastante, mas, às vezes, ficam amarrados. E tem que se fazer, sim, igual o governador Tarcísio está fazendo. É pancada há 30 dias no tráfico. Pancada sem deixar eles poderem nem se movimentar. que é só assim que eles obedecem. É só dessa forma que eles realmente recuam. Agora, se ficar abaixando a cabeça, se ficar passando a mão na cabecinha, vai acontecer o que vem acontecendo. Cada vez mais o tráfico avançando, cada vez mais o tráfico crescendo. E o cidadão de bem, trabalhador, deixa de ter o seu direito de ir e vir. que você entra em uma comunidade e você vai ver a barricada. Não é a polícia que bota a barricada. Quem bota a barricada é o traficante. Eles, sim, cerciam o direito do cidadão de ir e vir. Abusam, tomam imóvel, fazem uma série de coisas, vivem extorquindo os comerciantes e empresários expulsando de cada cidade o que vem acontecendo na nossa cidade. Então, quero dizer que sou solidário ao nosso governador e solidário à nossa polícia. E, presidente, se retrate. Venha um dia ver a realidade que a nossa polícia passa. Eu posso falar com propriedade, presidente, porque muitas das vezes nós não temos tempo nem para pensar. E, às vezes, o policial morre porque ele não tem tempo. Ou melhor, ele começa a pensar muito se ele vai preso ou se ele morre. E, infelizmente, às vezes, perde sua vida porque não tem o apoio, às vezes, da sociedade, porque não tem o apoio, às vezes, da mídia e, às vezes, não tem o apoio do judiciário. Precisa-se ter um olhar diferenciado para esses homens e mulheres que vêm perdendo a sua vida. Obrigado, senhora presidente. Pela ótima, senhora presidente. Pela ótima. Deputado, ao tanto de Paula, eu... A minha fala... Só pediria brevidade por conta dos inscritos. Eu estou surpreso porque não assisti, não vi e estou tomando conhecimento dos fatos agora. Diz um ditado, presidente. Quem tem vergonha não envergonha os outros. O presidente Lula não tem vergonha na cara. A realidade é esta. Então, fica aqui, presidente, a minha solidariedade ao governador Cláudio Castro, não é? Por esse indesejável, indesejável situação vivenciada por ele no Rio de Janeiro e na hora que eu recebi também o convite para estar. Se lá estivesse, com certeza, a vergonha seria maior. Mas mais vergonha estão passando. Eu não tenho dúvida dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os nossos colegas nesta casa com certeza têm que estar envergonhados porque o seu líder tem agido desta forma e a nossa solidariedade ao governador Cláudio Castro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Iuri, com brevidade. Com todo o respeito às falas emocionadas e bem posicionadas dos parlamentares, apesar de divergir de quase tudo que foi dito aqui, eu queria só salientar o que comentava com o deputado Flávio Serafini e o nosso decano, o deputado Luiz Paulo. Olha a grandeza do presidente Lula. O presidente Lula chegou hoje na cidade do Rio de Janeiro e já está pautando o debate da Assembleia Legislativa. Até o Cláudio Castro, que está destruindo o estado do Rio de Janeiro, virou coitadinho. E aí, minha solidariedade ao Cláudio Castro. Sabe a quem eu tenho solidariedade, presidenta? Eu tenho solidariedade às famílias do Super RJ que não receberam até agora. Eu tenho solidariedade aos veteranos da Polícia Militar que não receberam a GRAM. Eu tenho solidariedade às cidades que estão com 70% das obras do Pacto RJ paradas pela irresponsabilidade fiscal e de gestão do governador. O governador Cláudio Castro devia ajoelhar e dar graças a Deus que o presidente Lula coloca a disputa política partidária em segundo plano. E veio aqui no estado do Rio de Janeiro, tem vindo com constância para anunciar programas importantes para o nosso estado e para todo o país, inclusive na área de infraestrutura. Amanhã será anunciado o novo PAC. Foi anunciado aqui no Rio de Janeiro a retomada da política cultural alguns meses atrás. Hoje foi uma agenda completa de entregas ao povo que mais precisa. E o Lula deixou de lado, deixou de lado que o Cláudio Castro ficou em cima do muro da eleição. é do PL, é bolsonarista, mas tentava flertar para dizer que não tinha problema com o Lula porque não tem posicionamento, porque não está à altura do cargo que exerce. Já o Lula está, porque o Lula, e aí eu falo como professor de história, junto de Getúlio Vargas e Dom Pedro II, é um dos maiores estadistas, não estou nem dizendo presidente, é um dos maiores estadistas que esse Brasil já teve. legítima crítica dos meus pares, aqui é o parlamento, cada um vai ter sua posição, eu defendo também que todo cerimonial seja correto com as autoridades, antes de tudo seja correto com o povo, então não sei muito bem o que aconteceu entre prefeitura, governo do Estado, quanto a isso eu não vou me posicionar, mas quero fortalecer a grandeza do presidente Lula, que diferente de Bolsonaro, é uma pessoa que chega e quando chega é vista e quando é vista é ouvida e quase sempre, tirando alguns, é respeitada, porque é o presidente que o povo reconduziu ao seu lugar de maneira democrática. E reforçar o que foi dito pelo professor José Mar, agradecendo inclusive aqui dos deputados de outros campos ideológicos o reconhecimento da coerência do pessoal, o pessoal hoje passa por um processo de intensa democracia, com plenárias, congressos, que vão definir os rumos do partido para os próximos anos, uma nova direção, mas também as candidaturas em especial na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos grandes nomes nessa disputa, eu tenho um carinho e já deposito aqui publicamente o meu total apoio à pré-candidatura da minha companheira Renata Souza e digo que o pessoal hoje cada vez mais é um pessoal mais popular, um pessoal voltado às bases, um pessoal que entende o espaço da institucionalidade como lugar para a gente avançar no nosso programa revolucionário, mas um pessoal que dialoga cada vez mais, principalmente com o campo da esquerda. Então, muito obrigado, presidenta, parabéns pela condução aqui de todo mundo poder falar, todo mundo poder se posicionar e seguimos firmes na luta. Obrigado, presidente Lula, amanhã estaremos juntos. Passa-se ao expediente final com o primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhora vice-presidente, deputada Célia Jordão, senhor primeiro secretário, deputado Léo Vieira, senhoras e senhores deputados presentes e senhores e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgico, senhora intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. No expediente inicial, senhora presidente Tia Ju, fui eu o primeiro a falar. E como fui testemunha ocular da história do evento realizado no estádio Ítalo Delcima, no bairro de Campo Grande, com as presenças do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do senhor governador do Estado, senhor Cláudio Castro, e do senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fiz aqui um relato bastante correto daquilo que simbolizou, de fato, para a população o evento. a soma de forças da União, do Estado do Rio de Janeiro e do município da capital, a favor da população da cidade, em especial a favor daqueles que usam o sistema de transportes intitulado do BRT, transporte por ônibus articulado com as devidas integrações, e também importante para o bairro de Campo Grande, da Zona Oeste, porque lá foram assinados convênios de 2 bilhões de reais, com o BNDES e o Banco do Brasil, para esses dois sistemas, do anel rodoviário de Campo Grande e do sistema BRT. A importância do evento foi exatamente essa. Três instâncias de poder. E, no meu entendimento, de acordo com aquilo que preconiza a Constituição Federal, a nossa Constituição da República, que as relações federativas devem ter o máximo possível harmônicas entre si e visar o bem-estar social. Salientei que o prefeito Eduardo Paes, ao se dirigir ao governador do Estado, foi absolutamente justo ao dizer que, quando assumiu a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2021, não, 22, primeiro de janeiro de 2022, encontrou a Prefeitura com um rombo de caixa de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. E, quem lhe acudiu naquele momento histórico foi o governador Cláudio Castro, porque repassou para a Prefeitura 5,2 bilhões de reais oriundos da concessão da CEDAI à iniciativa privada. E disse ele que tinha que ser grato, de fato, a quem foi parceiro de primeiro momento. E fiz aqui esse registro, estou voltando a fazer, porque foi um aceno objetivo de relações institucionais pacificadas. E, por aí, continuei o meu discurso com explicações sobre o que era o anel rodoviário de Campo Grande, a obra do BRT, etc., etc. E, hoje, aqui, logo depois, no expediente final, assisti muitas outras versões diversas. Mas isso aqui é parlamento. Se é parlamento, com o respeito devido, pode ter todo tipo de polêmica. Pode ter todo tipo de polêmica. e os políticos que têm direito a voz, têm direito à mídia, eles, evidentemente, falam o que desejarem, como falo eu, e são responsáveis politicamente por suas falas. não 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 cabe aqui eu entrar no mérito das falas que foram ditas. Porque, muitas vezes, eu ouço dirigentes falarem, prefeitos, governadores, presidente da república, e discordo profundamente. muitas vezes, uma autoridade pública exagera no tom de uma fala. E, evidentemente, por causa disso, um ou outro vai querer fazer a reprimenda ou dar o troco. Mas, para mim, especificamente, o saldo do evento foi extremamente positivo, porque dois bilhões de reais não nasce em pé de árvore. Completar as obras e qualificá-las de todo o BRT comprando mais ônibus é uma necessidade imperiosa da circulação da Zona Oeste para a Zona Sul da nossa cidade e, até mesmo, para a integração com o metrô na Barra da Tijuca. Principalmente nesse momento histórico que o transporte ferroviário sob trilhos feito pela supervia está numa decadência imensa, aliás, com até litígios judiciais, com discussões épicas sobre hipóteses de encampação ou de continuidade de serviços ou novas formas de licitação e funcionando assim precariamente por causa dos subsídios que estão sendo dados. Porque, se não fosse pelos subsídios, o sistema estaria literalmente quebrado. Então, a gente tem que ver, dentro desse contexto, o que é melhor para a nossa cidade, o que é melhor para o Estado. Nós vivemos numa federação. O artigo primeiro da Constituição Federal diz que os Estados, aliás, diz que nós somos a República Federativa do Brasil. E eu me pergunto, somos? E eu mesmo respondo, não. Nós somos a República Unitária do Brasil. E o poder, por quê? Porque o poder está concentrado na mão da União, quer seja no governo Lula, quer seja em qualquer outro governo que já esteve no poder de que partido político fosse. Porque o volume de recursos, por exemplo, que a União arrecada no Estado do Rio de Janeiro, só retorna 8% a 10% do mesmo. Vamos ver como é que é um desequilíbrio imenso. A emenda constitucional, a PEC 45, da reforma tributária, está criando um conselho federativo para usurpar o poder dos estados e municípios, inclusive dos parlamentos, das câmaras e das assembleias, que não terão mais nem ISS, nem ISMS para legislarem. E toda essa legislação e todas essas decisões estarão no âmbito do Conselho Federativo, que estará instalado na União. Ainda mais, a União, apesar de repassar muito pouco para os estados e municípios, ela cobra um juros reais no serviço da dívida, exorbitante, juros reais de 5,2% ao ano, o que faz com que alguns estados, como o Rio de Janeiro, entre outros, estejam em regime de recuperação fiscal e a melhor forma de sair desse regime era a redução da política de juros reais no serviço da dívida. Mas isso não acontece, entra governo e sai governo. Diante desses fatos, claro, que prefeitos governadores, seja qual for o presidente da República, tem que ter, evidentemente, uma relação institucional de boas relações com o presidente da República. Mas também justiça seja feita que, sob o ponto de vista de investimento no estado do Rio de Janeiro, estes atos que aqui estão acontecendo, com sete meses de governo Lula, com esses empréstimos hoje assinados de 2 bilhões, com o PAC que será anunciado a 2 bilhões de reais, com o PAC que será assinado amanhã no teatro municipal, foi escolhido pelo presidente da República, a cidade e o estado do Rio de Janeiro, pela representação que o nosso estado e a nossa cidade do Rio de Janeiro têm no conserto dos 26 estados e distrito federal. E a capital do nosso estado, a cidade do Rio de Janeiro, que é um dos melhores e mais importantes portões de entrada e saída do nosso estado. Aliás, o tema que está sendo tratado também, tanto pelo governador Cláudio Castro, quanto pelo prefeito Eduardo Paz, com o presidente Lula, é a recuperação do aeroporto internacional do Galeão, porque sem um Galeão ativo, também a nossa economia desaba. E o que nós estamos vendo hoje é, desde o governo passado e no início desse, uma prioridade para o Santos Dumont, em detrimento do Galeão, que fortalece outros aeroportos internacionais, principalmente o de São Paulo, que é objeto da ponte aérea. Então, nós temos que ver nessas relações o que pode ter de saldo positivo e não nos apequenarmos e ficarmos vendo só e somente aquelas questões que desunem. Então, eu queria fazer aqui esse discurso exatamente para dizer que a gente tem que caminhar, tem que caminhar. E aqui no parlamento, nós temos ainda em tese, deputado professor José Mar, três anos e meio de mandato, em tese. Então, nós estamos condenados a estarmos juntos durante três anos e seis meses. E se estamos condenados a estarmos juntos, a gente tem que procurar minimizar as formas de tratamento, os discursos, mantendo o nível de respeito, esquecer a sexualidade alheia, isso pouco importa para a política, o que um faz, o que o outro não faz, o que gosta, o que não gosta, tudo tem que ser feito com respeito, com dignidade, com altivez. Então, é esse o caminho que a gente continua a tentar que seja o melhor caminho para a política municipal, estadual e nacional. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador de escrita é o nobre deputado professor Josimar. Com a excelência dispõe 10 minutos do tempo regimental. Obrigado, nossa presidenta Tia Ju, os deputados que aqui ainda estão, Léo Vieira, André Zin Siciliano, Yuri Moura, Luiz Paulo, Rodrigo Amorim e outros. O que me traz a essa tribuna aqui nesse segundo semestre, nesse dia 10 de agosto, é que a lei de cotas a 12.711 foi confirmada. A Câmara de Deputados aprovou o projeto que revisa a lei de cotas e torna de reserva permanente nas universidades e instituições públicas. As cotas são fundamentais para um processo de reparação no estado do Rio de Janeiro e não somente no estado, mas também no nosso país, porque garante um direito histórico, que é o direito de pessoas negras, pardas, indígenas e com pessoas também com deficiência. nós temos a necessidade de avançar nos direitos sociais para aqueles setores que são historicamente oprimidos. O PL prevê a implementação de bancas de aferição de autodeclaração, que é importante, é uma importante medida para evitar fraudes do movimento negro. Um colega aqui anteriormente falou, inclusive, de um candidato lá de São Gonçalo, que é deputado federal, que flaudou, inclusive, as cotas para o Congresso Nacional. Esse projeto e esse PL fala, inclusive, da necessidade de ter uma auto-aferição relacionada ao movimento negro. A revisão deveria ter ocorrido no ano passado, mas o governo Bolsonaro, um governo que não tem prioridade na questão racial, que não tem prioridade pelo povo pobre e trabalhador, assim não fez a revisão. É importante também estabelecer que o projeto, ele avança a política de permanência e estabelece que a prioridade nas políticas de assistência social, que é uma das dimensões da universidade, vai ter como prioridade o recebimento de auxílio estudantil para os estudantes cotistas. É importante também dizer que os cálculos de cotistas e os estudos apontam que um estudante cotista numa universidade, nos estudos federais, ele se destaca, visto que consegue passar por um funil que são os exames historicamente conhecidos como vestibulares e popularmente conhecidos como vestibulares, que servem como um funil para impedir o acesso da população mais pobre e periférica aos espaços universitários. A universidade brasileira, que vem nos últimos anos sendo muito sucateada, é uma universidade que tem no seu tripé ensino, pesquisa e extensão uma das suas, o seu pilar central e estratégico. Então, me traz a essa tribuna essa questão e confirmo e fico muito feliz com a confirmação e aprovação da Lei de Cotas, que é fundamental para a garantia do povo negro, pobre e trabalhador nas universidades. Quero aproveitar também a oportunidade para dizer, presidenta, que estivemos ontem reunidos com a Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ASDOERJ, na qual os seus dois representantes que aqui estavam se reuniram com o nosso procurador aqui da Alerja. A discussão que foi posta foi a discussão da dedicação exclusiva, um projeto que tem aqui um projeto nessa casa, aprovado, que garante a dedicação exclusiva como parte do salário, e o governo do Wilson Wittsson fez, lá atrás ainda, fez uma, fez um, recorreu da lei que é aprovada nessa casa, o Wittsson caiu, mas o processo seguiu. E está tendo, neste momento, no TJ, uma votação envolvendo os desembargadores sobre a validade da lei, na qual a Alerja terá que fazer a defesa do projeto aqui apresentado. Quando nós defendemos o direito da dedicação exclusiva, deputado Yuri Moura, nós estamos defendendo a defesa, estamos defendendo o direito do trabalhador, do professor, de atuar nas pesquisas, na extensão e também no ensino. Um professor em dedicação exclusiva, ele é um professor que tem uma maior profundidade e transforma o seu instrumento de trabalho, seja na pesquisa, na extensão e no ensino, em melhor qualidade. Por isso, nós estamos junto com os professores da UERJ, essa importante universidade que eu tive a honra de ser estudante por um curto período, universidade também em que a minha irmã tem toda a sua vida acadêmica e hoje é professora dessa universidade também, foi estudante, foi de graduação, de mestrado, de doutorado e hoje é professora da UERJ, mas também a minha mãe que também estudou na UERJ, ou seja, a UERJ é uma universidade que muito nos orgulha, companheiro Valdo Seaza e que forma os profissionais de diversas áreas aqui no nosso estado. Então, defender a dedicação exclusiva do profissional da UERJ é garantir a qualidade do ensino da universidade, é garantir a pesquisa, é garantir a extensão. Por isso, o meu mandato organizou a reunião com a procuradoria dessa casa, fica aqui o agradecimento ao procurador da UERJ por essa oportunidade e estaremos somando no que for necessário para que a garantia, para que tenhamos a dedicação exclusiva. Quero também aproveitar para comentar que o nosso partido, o PSOL, já falei aqui anteriormente, está num processo de renovação das suas direções estaduais e nacionais e está fazendo um processo congressual nos diversos municípios do Rio de Janeiro. Tivemos plenária já em Cantagalo, tivemos plenária em São Gonçalo, a plenária de São Gonçalo foi uma das maiores plenárias, tivemos a plenária da capital, tivemos a plenária de Niterói, tivemos a plenária de diversos espaços. E a política que o nosso mandato, que o meu setor, que a minha corrente, que também outros companheiros defendem, é de que o PSOL seja um partido independente e anticapitalista, na necessidade de afirmar as posições à esquerda, de defender a independência do nosso partido, que é um partido independente frente ao governo federal e que tenha a independência fundamental como um partido independente. Quero dizer isso porque nós, do PSOL, fomos contrários ao arcabouço fiscal do governo Lula porque esse arcabouço retirava direito dos trabalhadores. Fomos também, a nossa posição também tem sido contrária a reforma tributária que tirou também, que fez uma reforma que não atendeu o desinteresse dos trabalhadores. Os ricos continuam ganhando muito, não houve taxação das grandes fortunas, por isso a nossa posição tem sido uma posição de um PSOL independente. Quero dizer isso porque vários debates são altivos, o companheiro Yuri também vai organizar na sua cidade de Petrópolis uma importante plenária para debater os rumos, ele já está dizendo ali que vai ser maior do que São Gonçalo, esperamos que que possa ter uma boa representação, o companheiro tem um trabalho importante, apesar de estarmos em teses diferentes, o companheiro tem uma posição mais próxima a uma ala que defende que o PSOL caminhe próximo ao governo Lula, enquanto nós temos uma postura de maior independência frente ao governo Lula. Mas é um companheiro valoroso e os companheiros que também estão na tese do companheiro são companheiros de luta e muito ativos. Aqui na capital fica claro também que o PSOL vai lançar candidatura própria num processo político e vai também lançar nos diversos lugares do Estado porque vai estar lançando com a parte do deputado Rodrigo Amorim. Me permite uma parte do deputado. Obrigado pela oportunidade, mas eu falei anteriormente durante a sessão plenária e tenho reiterado às vezes, dito isso aqui, vossa excelência, inclusive, já me aparteou num determinado momento sobre esse tema. obviamente que nós temos diferenças sepulcrais, nós temos diferenças na Gênesis e quero que as tenha mesmo porque pretendo, inclusive, no campo conservador que defendo que nós enfrentemos o PSOL e, se possível, que nós vençamos o PSOL nas ideias. Agora, não obstante, muitas vezes, fazermos aqui, protagonizarmos aqui um enfrentamento duro, inclusive eu com vossa excelência, várias vezes, isso que permaneça, porque isso é bom para a democracia, agora é fundamental destacar a coerência que vossas excelências estão tendo. E me refiro pontualmente à questão da cidade do Rio de Janeiro. Não só essas críticas que vossa excelência aponta do governo Lula, mas me refiro à cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aqui representantes da esquerda que, tradicionalmente, se vendem por boquinha, por oferta. e o PT, em alto e em bom som, o partido da boquinha, se vendeu ao governo Eduardo Paz por meia dúzia de cargos para contemplar os seus apaniguados, deixando de fazer a defesa na Câmara Municipal de pautas que, antigamente, eram pautas históricas do próprio PT, assim como são pautas de vossa excelência e do setor progressista como um todo. A gente, por exemplo, observa que, na Câmara de Vereadores, o prefeito teve a cara de pau de mandar uma nova mensagem, agora, nesse momento, para contrair um novo empréstimo bilionário deixando a cidade do Rio de Janeiro em frangalhos. E aí, mais uma vez, o PT acoberta esse tipo de malfeito na prefeitura do Rio de Janeiro em troca de carguinho, fazendo o que fizeram hoje, um circo de horrores, então, que nós possamos nos enfrentar não só na cidade do Rio de Janeiro. O candidato do seu partido, o atual deputado professor Tarcísio, já deu declaração que tem que derrotar Bolsonaro e que venha a briga mesmo e que a gente saia no pau nas ideias de verdade e que a gente derrote o pessoal. Agora, é importante a coerência nesse momento de botar uma candidatura que defenda os seus ideais, assim como nós colocaremos, e não que possa, que nós não possamos mais deixar que um projeto de poder individual possa se perpetuar com a ajuda do setor progressista que muitas vezes foi crítico e agora, por meia dúzia de carguinho, o PT se vendeu. Então, parabéns pelo discurso e pela coerência com as colocações, não só que a vossa excelência fez agora, como que o deputado Yuri também se manifestou anteriormente na própria sessão legislativa, porque é importante a gente bater nessa tecla de que o PT é o partido da boquinha. Obrigado, Rodrigo. A eleição aqui no Rio de Janeiro tende a ser uma eleição que tenha três polos. O polo ligado à atual gestão da prefeitura, com Eduardo Paes, na qual nós somos muito críticos, somos críticos desde sempre, somos uma crítica ideológica e política. Basta ver a relação que o Eduardo Paes tem com os servidores, é uma relação que não vai na linha daquilo que nós acreditamos, que é a valorização do serviço público, e muito parecida, inclusive, com a que Cláudio Castro assim faz, que é a de tratar o servidor como algo à parte. É também uma relação muito estranha do Eduardo Paes em relação ao solo, ao uso do solo, a relação que ele estabelece, a perseguição aos camelôs, aos trabalhadores ambulantes, nós do pessoal não poderíamos estar em outro lado, a não ser o lado da oposição. Ele será um polo. Nós também teremos que enfrentar, e aí tem todo o meu respeito à vossa excelência, mas em posições diferentes, à extrema-direita, da qual vossa excelência faz parte, e que já é anunciado, inclusive, como candidato da extrema-direita aqui na cidade. Será um bom debate, eu acho que vossa excelência é extrema-direita raiz, se assim pode dizer, vai apresentar um programa que defende as suas pautas, é algo legítimo, mas nós, enquanto pessoal, enquanto partido de esquerda, nós bateremos de frente, teremos debates acalorados, duríssimos, mas dentro de um debate programático que nós iremos fazer. Para concluir, nós aqui também, concluindo, nós também estamos num processo de definição. Hoje, existem três candidaturas postas dentro do PSOL, a candidatura do Glauber Braga, a candidatura da companheira Renata, que todos aqui conhecem, que é da casa, e a candidatura que tem o meu apoio, que é a candidatura do Tarciso, visto que é um candidato que traz no seu bojo toda a discussão programática. Nós não podemos traçar como uma candidatura apenas de um segmento, nós temos que fazer uma candidatura programática que defenda um projeto claro de gestão, de uma gestão socialista no seu conjunto. Então, eu estou com o Tarciso nessa disputa aqui no Rio de Janeiro. E quero afirmar a V. Exª, concluindo, Presidenta, me dei aqui alguns poucos minutos, para dizer que eu sempre vejo V. Exª numa relação com o PSOL, quando cita as diferenças do PSOL e o PT, mostrando surpresas nos nossos posicionamentos. Nós não somos puxadinho do PT. Nós temos independência e altivez frente àquilo que nós estamos. É por isso que em Niterói nós lançaremos Talíria Petroni, enquanto o PT tem uma outra posição. É por isso que em São Gonçalo eu serei candidato a prefeito contra um candidato que você conhece, Rodrigo Amorim, que fez dobrada contigo lá em 2018, do DEM, o senhor Dimas Gadelha, que hoje está no PT, talvez de passagem. mas para defender os projetos à esquerda eu serei candidato com esse objetivo. E lançaremos candidatos em vários lugares. Lançaremos candidatos em Maricá, lançaremos candidatos em Taboraí, lançaremos candidatos nos diversos espaços, porque o PSOL tem que ter a altivez e a capacidade de ter um programa altivo e alternativo. Quero terminar aqui dizendo e saudando a toda a militância do PSOL que vem hoje fazendo a diferença nas plenárias, independente das posições, são todos guerreiros, lutadores, frente aos desafios. E agradeço a benevolência da presidenta que me deu um tempo um pouco maior, mas era importante fazer um bom diálogo com o representante, um representante aqui da extrema direita que fez um debate eleitoral e é importante que a gente tenha a capacidade de fazer essa discussão altiva aqui no parlamento. Vamos que vamos, pessoal forte, Rio de Janeiro também estará. Já gostaria de convidar a vossa excelência para assumir aqui a cadeira e já chamar o deputado Tiago Galhaço. A excelência dispõe de 10 minutos de tempo regimental, cedido aqui a posição do nobre deputado Léo Vieira, que em seguida ele vai ser o próximo inscrito. Antes, porém, deixa eu aqui citar a presença do deputado federal Sargento Portugal que está aqui conosco prestigiando esse parlamento. seja muito bem-vindo. Olá, 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 boa tarde a todos da casa. Sargento Portugal, deputado federal, meu amigo, meu parceiro, prazer ter você aqui. E aqui, o Sargento Portugal, é complicado, viu? Como eu falo, realmente, aqui é o poste fazendo xixi no cachorro, porque o Lula, pô, ele vinha aqui na minha cidade, na cidade onde ele desviou dinheiro da cultura, desviou dinheiro de obra, desviou dinheiro da segurança pública, deputado Amorim. Ele veio cobrar o nosso governador, que ficou um mal-estar ali entre eles, eu não vou, não estava lá para eu ver, então eu não vou falar, mas o que chegou na gente foi que o companheiro Pé de Cana veio aqui e veio questionar a nossa segurança pública. Mas vamos lá, então vamos aos fatos, né? Sabendo que o companheiro que tinha diálogo cabuloso com o PCC deve ter estranhado, o pessoal do Comando Vermelho ali falou, pô, e aí companheiro, como é que deve ter ficado esse diálogo lá, né? A gente não sabe como é que foi. E lembrando que, assim, peguei algumas matérias aqui, que o governo Lula caçou a verba da segurança pública em diversas vezes no mandato dele, está aqui para quem quiser conferir, matéria da Veja, e ele quer cobrar a segurança pública. Então tem mais matéria aqui dele também, falando que, aqui, isso aqui é engraçado, até o pessoal do PSOL podia tentar nos ajudar aí, nossos parceiros. Hoje, crítico, Lula já defendeu a operação com 19 mortos e disse que não se enfrenta bandido com rosas. Não sei, porque, provavelmente, o Flávio Dino entrou no complexo do Alemão distribuindo rosas, porque arma ele não tinha, então, pode ser que não se enfrente, mas pode ser que faça um agrado ali com a bandidagem com as rosas do Flávio Dino, seu ministro da segurança. Segurança da qual, Rodrigo, a gente se orgulha aqui em defender, queria parabenizar o projeto da Índia, nossa deputada, queria parabenizar muito a quem votou a favor, ela me deu a coautoria, que foi uma honra ter participado, um projeto que visa a segurança pública, visa o conforto do nosso servidor público, projeto do qual também eu já fiz uma indicação legislativa ao governador para que a gente possa equiparar aqui a capital que mais mata policial, que tem uma indenização irrisória para cada policial que morre, então, eu já pedi, fiz essa indicação legislativa, contei com o apoio de diversos colegas de bancada, que eu tenho muito orgulho em estar aprendendo com vocês, e a gente fez essa indicação. Então, aqui a gente está preocupado com a segurança pública e está mais preocupado ainda quando vem o presidente Lula aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu vim com um celular falso, deixei o outro celular em casa, o original, porque falaram que corria risco de eu ser assaltado. Então, realmente, se o Rio de Janeiro já tem uma segurança pública que precisa de reforço, trazer esse pé de cana aqui, certamente vai fazer a gente ver cada vez mais o segurança do está atento, o moleque que vende bala já está atento para não tomar um corre do presidente Lula, é complicado ter essa, receber essa desgraça aqui. Então, está aqui minhas palavras, falar que essa galera da segurança pública, todos os policiais militares que se sentiram ofendidos com as palavras desse pinguço, que a gente esteja junto, que vocês podem contar com todo o apoio parlamentar aqui da LERJ, que está focado, sim, na segurança pública do Rio de Janeiro. E, curioso, eu fiz uma enquete no meu Instagram esses dias e falei, qual é a sua prioridade? Cidadão Carioca. E, sem dúvida, a segurança pública deu de lavada e estou aqui pelo meu eleitor. Como eu falo, não passei nenhum concurso público para estar aqui. Me escolheram para estar aqui representando e pode ter certeza que o meu eleitor vai se sentir representado a gente abraçando a segurança pública. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Valeu, presidente. Valeu, deputado Portugal, sargento. Valeu, Rodrigo Amorim, meu prefeito. Tamo junto. Próximo deputado, deputado Léo Vieira. Aproveito enquanto ele se caminha. Ele que preside a Comissão da Proteção Animal, hoje que é dia do protetor dos animais. Com a palavra, deputado Léo Vieira. Presidente, querido professor Josimar, morador de São Gonçalo, cidade importante do estado do Rio de Janeiro, te parabenizar pela coerência na sua linha política que vem adotando. E, professor Josimar, obrigado por falar em relação a defesa dos animais e eu quero aqui parabenizar esses guerreiros amigos, voluntários, protetores de animais de todo o estado do Rio de Janeiro que estão todos os dias nas ruas defendendo os animais, defendendo aqueles que a gente ama e, por isso, quero aqui parabenizar a todos e saudar a todos e colocar nosso mandato à disposição e a Comissão em Defesa dos Animais aqui da Assembleia Legislativa. Presidente, mais uma vez eu venho aqui falar de um assunto um assunto que não é positivo e, infelizmente, é um assunto negativo e eu aqui não quero ser chato, mas eu preciso chamar a atenção aqui da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, atenção dos deputados dessa casa, principalmente os deputados que são da minha cidade e outros que também tiveram votos em São João de Meriti. A minha cidade, mais uma vez, passa por um constrangimento junto aos servidores da cidade, de São João de Meriti, servidores esses estatutários, servidores esses comissionados, pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando, dando o seu máximo, dando o seu sangue, cheio daquela faxineira, varrendo o posto de saúde, seja o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de radiologia, aquele médico que está ali na ponta atendendo, pessoas que estão trabalhando com uma sobrecarga absurda, trabalham o mês todo e quando chega é na hora de receber o professor José Mar. não tem o direito ao seu salário, que é justo e é direito, não é nenhum favor, que o prefeito da cidade de São João de Meriti e o nosso colega aqui que é vice-prefeito, Valdeci da Saúde, que era para estar dando solução a esse grave problema que já estamos chegando ao terceiro mês de salários atrasados dos servidores da minha cidade de São João de Meriti. E, presidente, não é por falta de dinheiro, não. É por falta de capacidade de gestão, é por falta de privilegiar e prestigiar e ter como prioridade as pessoas que estão na ponta todos os dias dando o seu sangue pela população de São João de Meriti. hoje a prioridade do prefeito e do vice-prefeito de Valdeci da Saúde e nunca foi que já estão há sete anos governando a cidade de São João de Meriti é o pagamento do fornecedor, não é o pagamento do servidor. Pessoas que estão carregando aquela máquina pesada nas costas, um absurdo. E eu quero aqui chamar a atenção de todos os colegas, porque o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, vem ajudando a cidade de São João de Meriti como nunca ninguém ajudou e nunca a cidade de São João de Meriti recebeu tanto recurso em toda a história da cidade. Mas eu vou dizer para você, para vocês, meus amigos e minhas amigas, servidores da cidade de São João de Meriti, nós vamos ensinar ao prefeito a fazer gestão. Porque prioridade é o pagamento do servidor, não é o pagamento do fornecedor. Uma vez eu era vereador na cidade de São João de Meriti e ele era o prefeito. Eu falei, prefeito, eu na minha empresa, eu faço uma aplicação mês a mês, um dozeavos para a gente ter o recurso para pagar o décimo terceiro no final do ano. Isso é gestão. Até hoje, até hoje nunca fez. O décimo terceiro sempre atrasa. Os aposentados e pensionistas da cidade que há anos carregaram essa cidade à prefeitura nas costas. hoje, infelizmente, pessoas que dependem desse dinheiro para comer, dependem desse dinheiro para comprar remédio, para sobreviver, que já é tão pouco. Chegando ao terceiro mês de salários atrasados, covardia, desumano. e aqueles que tiveram o voto em São João de Meriti. O governo do Estado já está ajudando, mas o governador não vai pagar a conta de alguém que não tem responsabilidade para fazer gestão em São João de Meriti. Eu quero aqui dizer a todos e convocar a todos para fazer a cobrança junto comigo desse prefeito e do vice-prefeito do Valdeci da Saúde. que ele possa ter a responsabilidade de pagar e resolver um problema que também é dele, porque foi eleito junto com o prefeito doutor João em 2020 para ser prefeito e vice-prefeito da cidade. Covardia, desumano com aquelas pessoas que estão carregando essa máquina pesada, esse fardo dessa cidade, dessa máquina pesada, difícil ou já encontrei com uma servidora e ela falando, Léo, eu não tenho nada para comer em casa, Léo, eu estou desesperado, eu não recebo as minhas contas atrasadas, meu aluguel atrasado, a minha conta de luz, a light foi lá e cortou, eu não sei mais o que fazer. e esse pessoal consegue dormir, esse pessoal consegue, diante desse grave fato, deitar numa cama no travesseiro e dormir tranquilamente. Será que se fosse alguém da família deles, ou propriamente eles, tivesse passando a necessidade, presidente, de estar sem o seu salário, será que eles estariam dormindo com as contas atrasadas? Eu duvido. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir aos nobres colegas para a gente fazer uma força tarefa e obrigar com que o prefeito da cidade e o vice-prefeito possa arcar com a sua responsabilidade, com o servidor público municipal da minha cidade. Deus abençoe, presidente, muito obrigado e um abraço a todos os servidores da minha querida cidade, São João de Miriti. Obrigado, deputado Léo Vieira. O próximo é o deputado Rodrigo Amorim. senhor presidente, quero dar uma boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj, a todos os deputados presentes, a vossa excelência na condição dos trabalhos. A fala que me antecede faz uma menção muito legítima e aqui eu cumprimento a comissão de defesa dos animais da casa, faz uma menção muito legítima aos protetores dos animais. Eu, ao longo dos quatro anos da última legislatura e agora também no início desse mandato, tenho feito algumas proposições legislativas na defesa dos animais, algo que deve ser uma bandeira de luta dos deputados aqui nessa casa, uma pauta relevante, toda pessoa de bem tem o apreço, deve zelar pelos bichinhos, pelos animais. E aí faço uma ilação, uma conjugação, justamente nesse tema dos animaizinhos para dizer o seguinte, nessa seara do crime organizado, onde boa parcela do território do Rio de Janeiro é dominado por alguma facção criminosa. Há muito tempo isso acontece no Rio de Janeiro. A gente sabe que tem aqueles políticos que têm a predileção pelo crime organizado. Por outro lado, tem os políticos que têm a predileção pelas forças de segurança das quais eu me filio e defendo incondicionalmente nessa casa. Pois bem, aqueles que têm a predileção pelo crime organizado, a gente sabe no jargão do crime, no jargão policial, que existe a figura do X9. É aquele que cagueta. E existe a figura do K9. É o policial cão. É o soldado cão. A gente sabe também que tem um prefeito na cidade do Rio de Janeiro que se autodeclarou soldadinho do Lula. mas hoje, no dia da proteção do animal, eu constato que além de soldado do Lula, ele é cachorrinho do Lula. E não só ele, presidente, é cachorrinho do presidente Lula. Porque ele faz um circo, uma pantomima na manhã de hoje numa agenda do presidente da República. em primeiro lugar de profunda deselegância. Já foi fala de vários deputados aqui nessa casa de extrema deselegância porque não enxerga como nunca enxergou o seu papel como chefe do Poder Executivo Municipal. Ele se traveste de Zé Carioca, acha que a malandragem exacerbada, a alcoolemia na ingestão de cerveja ao som do batuque significa ser carioca. lógico que gostar do pagode do samba que são características de manifestações culturais da cidade do Rio de Janeiro tomar a sua cervejinha no final de semana comendo um churrasco faz parte da vida de boa parte do cidadão carioca faz parte da cultura do Rio de Janeiro mas exacerbar essa figura da malandragem só acaba fortalecendo um discurso que nós que tentamos empreender gerar emprego trabalhar decentemente no Rio de Janeiro muitas vezes enfrentamos quando saímos do Rio das pessoas que não confiam na nossa cidade por conta dessa fama da malandragem então ter um chefe do poder executivo que se traveste desse malandro e fica por aí exacerbando dessa figura é ruim para a nossa cidade além disso senhor presidente é muito claro que a partir do momento que essa figura da malandragem se alia como soldadinho que é ou cachorrinho seja lá o que for a outra figura da malandragem que é hoje presidente da república se afasta cada vez mais da figura central que deve ser o chefe do poder executivo então um chefe do poder executivo que não respeita um chefe do poder executivo que é o governador do estado do Rio de Janeiro que é o presidente da câmara municipal do Rio de Janeiro ele não respeita as instituições pois bem para não me alongar ele montou uma pantomima levou a sua claque vaiou o governador do estado e a partir daí rolou a bola para o pé de cana ao qual ele é soldadinho para fazer o seu discurso antagonizando ou confrontando o governador do estado aliás covardemente porque toda vez que vem essa tribuna e me refiro a alguém ou bato em alguém eu permito que essa pessoa que foi objeto da minha fala possa confrontar possa fazer a parte ao debate possa abrir a discussão e nós mesmos presidente já protagonizamos debates muito calorosos aqui de divergência de ideias porque eu falei vossa excelência imediatamente veio confrontou tivemos um embate muito duro muito duro que foi para as redes sociais mas um debate franco onde vossa excelência falou eu falei a partir do momento que um covarde frouxo quer monta essa pantomima fala o que quer falar ofende o governador do estado ofende as forças de segurança valoriza o crime organizado os vagabundos porque era ele que estava com um bonezinho de CPX são os acéclas dele que adentram essas comunidades dominadas pelo narcotráfico sem qualquer pré-aviso sem qualquer aparato de segurança sem qualquer problema e aí eu faço um desafio para o cidadão de bem que ouse adentrar um território dominado pelo narcoterror no Rio de Janeiro ele que tem adoração e predileção pelo crime organizado e aí eu vou falar mais à frente que esse soldadinho é o percursor das milícias no Rio de Janeiro mais à frente eu vou dar esses detalhes porque a vida pública dele não começou hoje começou lá atrás se fizermos uma análise histórica de como foi a progressão dessas comunidades no Rio de Janeiro dentre as quais aquelas que estão dominadas pela milícia hoje a gente vai ver que tem o dedinho desse cachorrinho lá nessa história mas eles ofendem o governador não permitem covardes que são que o governador se manifeste ofende as nossas polícias que são a nossa última fronteira com o caos e fica tudo impune que diabo é isso falei e repito senhor presidente da república lave a sua boca cheia de cachaça dobre a sua língua para falar da polícia no Rio de Janeiro respeite as autoridades constituídas respeite o governador do estado respeite o presidente da câmara municipal uma autoridade constituída seja lá de qual segmento político seja respeite as autoridades que desprezo pela ordem é esse que desprezo pelas instituições é esse é isso que vem levando não só o Brasil ao caos mas sobretudo e quero me ater a cidade do Rio de Janeiro uma cidade à mercê do flagelo da desordem da leniência de um prefeito incompetente de um secretário de ordem pública incompetente aliás o pior da história do Rio de Janeiro que não tem a menor transparência agora resolveu pegar figuras bota um colete escrito ordem pública a gente não sabe se são guardas municipais se são servidores seja lá que diabos são mas ficam infernizando a vida das pessoas porque são milicianos mais uma vez a gente encontra a milícia outra vez cruzando o caminho desse cachorrinho do presidente montou uma milícia no âmbito da prefeitura do Rio de Janeiro paga com os nossos impostos com dinheiro seu contribuinte cidadão do Rio de Janeiro vá no aeroporto Santos Dumont e veja essas figuras vestidinhas ali com colete da Ceop multando oprimindo o cidadão de bem fazendo as vezes que deveria ser de uma autoridade devia ser de alguém que tenha poder de polícia efetivo desrespeitando os servidores públicos como bem disse vossa excelência num gesto de desrespeito afrontando a guarda municipal a segurança jurídica do concurso público fez toda essa palhaçada em torno do cargo horário da guarda municipal que é uma discussão importante mas além disso não enfrentou as questões relevantes não dotou a guarda municipal de instrumentos eficazes no combate à criminalidade desrespeitando esses bravos policiais municipais que são ou seja um prefeito leniente um prefeito que flerta com a desordem um prefeito que nos faz crer uma falsa impressão de saúde financeira o que é uma mentira está com os bolsos abarrotados com caixa abarrotada por conta do governador Cláudio Castro que lhe entregou boa parte do valor referente à outorga da CEDAI que está com o bolsinho abarrotado porque contraiu empréstimos uma duas agora a terceira vez impondo que o próximo gestor dessa cidade administre a cidade do Rio de Janeiro no vermelho vem contraindo empréstimos e é tão covarde senhor presidente que no mesmo dia que contraiu um dos empréstimos bilionários ele fez uma manobra contábil orçamentária que pegou todo o dinheiro do transporte justamente dizendo que contraria ele ia contrair investimentos empréstimos para investir no transporte nesse mesmo dia olha que dicotomia olha que ação olha que contrassenso se ele queria pegar dinheiro para investir no transporte ele não tinha o direito de pegar o dinheiro do transporte e colocar em outra pasta o transporte esse que ele começou errado um modelo ultrapassado errado equivocado que gastou muito 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 do nosso dinheiro depois ele fez outra vez porque tinha ali uma complacência com as construtoras não é à toa que ele rendeu inclusive um apelidinho é vulgo um apelido dado pelas próprias construtoras aí gastou pela segunda vez satanizou o prefeito que entrou por conta de um transporte decadente e agora pela terceira vez está gastando nosso dinheiro no modelo equivocado portanto o Rio de Janeiro não pode permitir que esse sujeito que ontem foi objeto de discussão nessa casa por conta da sua misoginia do seu desprezo e ojeriza as mulheres é um prefeito que não gosta de mulher presidente ele não gosta de mulher é uma opção dele eu não gosto de mulheres por isso eu desprezo a subprefeita humilho a subprefeita em público por isso eu vou numa inauguração com uma mulher preta pobre e humilho essa senhora fazendo gracinhas de âmbito sexual e aqui eu sou obrigado a ouvir dos seus defensores e aqui algumas figuras que me surpreendem porque o seu passado não permitiria jamais que a defesa fosse incondicional a esse prefeito sobretudo por tabela ao presidente Lula mas não é nem disso que eu me insurjo eu me insurjo e aí terminando presidente com o que me refiro ao partido da boquinha ao partido dos interesses pessoais ao partido que saqueou esse Brasil e agora está saqueando o Rio de Janeiro porque se vendeu foi lá e se vendeu tinha uma oposição de antagonismo de militância quando bem lhes interessou eles foram lá e trocaram por meia dúzia de cargos por três secretarias botaram lá mamaram na tetinha da vaca dos cofres públicos municipais e agora se silenciaram se silenciaram na pauta que eles dizem defender do servidor se silenciaram na afronta e na ojeriza desse prefeito as mulheres porque ninguém desse partido se manifestou quando o prefeito atual prefeito fez esses ataques às mulheres que eu estou narrando aqui que foram inúmeras deles e de outras pessoas que o cercam e aí ontem em pleno debate aqui vem uma deputada dessa casa do partido da boquinha do PB ou PT ou seja lá o que for e tem a petulância nem da cidade do Rio de Janeiro é vai ao microfone e sai numa defesa raivosa porque são raivosos se travestem de amor mas eles disseminam ódio e faz uma defesa cega ao prefeito que mais uma vez digo o deputado Anderson destacou a misoginia desse prefeito e ela saiu em defesa ela que é defensora dessa pauta e aí eu pergunto no processo eleitoral vejo que no processo eleitoral que se avizinha mas ainda falta tenho repetido não é o momento de dizer que fulano ou ciclano é candidatos eu enxergo com muito orgulho e fico lisonjeado quando os veículos de comunicação quando o meio político quando as pessoas os servidores da cidade hoje um guarda municipal me parou na entrada da assembleia fazendo referências ao pleito municipal quando citam meu nome óbvio me deixa lisonjeado como político mas o momento é de consolidação de nomes e candidaturas do espectro de centro-direita é fundamental que tenhamos na direita no campo conservador uma candidatura que possa defender a ordem que possa enfrentar o desmando que está acontecendo no Rio de Janeiro que ontem vai à favela da Rocinha e faz o que tem que ser feito combater as irregularidades o uso irregular do solo agora subiram num ambiente dominado pelo crime não houve nenhum confronto com narcoterroristas que ali estão não pediram apoio à polícia destruíram uma mansão de um milhão de reais no alto da Rocinha e não tiveram a decência de dizer nem de quem aquela mansão pertencia que diabo é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro e aí esse governo precisa ser confrontado é necessário que se tenha dentro desse espectro ideológico alguém que defenda incondicionalmente a ordem pública que defenda os valores que defenda as famílias que defenda os valores conservadores por outro lado é necessário para a nossa democracia e aí presidente embates que tivemos aqui são embora muito duros são fundamentais para a democracia porque essa casa viveu muito tempo embates em prol de interesses pessoais do próprio umbigo mas não hoje a gente tem debates ideológicos é necessário que nesse mesmo intento haja uma candidatura da esquerda da esquerda de verdade e aí presidente o vosso partido entra eu discordo veementemente do seu partido vamos aqui enquanto estivermos no parlamento ou vossa excelência na prefeitura de São Gonçalo no executivo seja lá onde for vou ter o maior prazer do mundo de confrontar vossa excelência discutir, brigar botar o dedo na cara xingar e ir para as redes sociais porque faz parte do jogo democrático o seu partido e o seu mandato entendem isso agora o partido da boquinha não entende isso porque se vendeu deixou de representar a esquerda legítima o contraponto de ideias que nós representamos e aí surge um hiato no meio disso tudo que é desse prefeito que não vai ter ambiente ele não é reconhecido pela esquerda mesmo sendo um soldadinho canino do Lula ele não é reconhecido pelo campo conservador uma parte do senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Amorim eu vejo o seu discurso eu não vou defender o PT não tenho procuração para isso ele tem seus deputados aqui na casa e ele cada um é responsável pelos seus atos eu quero falar do quadro político e do tema que você traz aqui no Rio de Janeiro e que consequentemente na cidade do Rio de Janeiro espaira para todo o estado primeiro é que não dá para uma esquerda e por isso que nós do PSOL afirmamos o nosso projeto de achar que as frentes os projetos políticos são construídos sem uma base sólida programática e social nós que somos de esquerda estaremos sempre olhando na perspectiva dos trabalhadores e da auto-organização dos trabalhadores vejo que vossa excelência trabalha para a construção de um polo à direita na cidade do Rio de Janeiro e também no estado inclusive está se colocando inclusive como um nome para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro trabalharei abertamente contra vossa excelência e contra o que vossa excelência pensa por entender que o seu projeto vai na contramão daquilo que eu acredito que é a defesa dos trabalhadores principalmente aqueles mais precarizados da periferia respeito o direito de vossa excelência a se lançar mas não é uma diferença apenas do campo político geral é uma diferença do campo programático estratégico e ideológico porque é assim que nós fazemos o debate eu vossa excelência já falou nós já tivemos debates duríssimos aqui foi mais de uma vez alguns até muito acalorados mas são debates ideológicos e políticos não são debates onde o pragmatismo aonde a falta de sensibilidade aonde a falta de capacidade intelectual se faz presente o nosso debate todas as nossas diferenças mesmo as nossas convergências elas se dão aqui no debate da tribuna isso nós do pessoal temos como referência e vossa excelência é um representante legítimo de um pensamento conservador que vai ter o seu espaço aqui para defender e aí temos diferenças inclusive no ponto de vista programático como vossa excelência colocou primeira deles quando se retrata a educação nós defendemos a valorização dos profissionais de educação e defendemos também aquilo que é importante que é uma escola que tenha a integração escola-comunidade a valorização da relação professor-aluno diferente do que o campo que vossa excelência trabalha inclusive temos nessa casa alguns projetos do setor mais à direita da sociedade que pensa numa escola não como uma escola da liberdade do pensamento da autonomia mas uma escola reduzida aos pressupostos tecnocráticos e meramente de gestão e ordenamento tem inclusive uma polêmica hoje na CCJ sobre um desses projetos nos enfrentaremos com muita veemência nesse aspecto mas mais uma vez uma discordância de ideias uma discordância de ideias que não é um comunhado entre aqueles que pensam diferente à luz do pragmatismo eleitoral e político vulgar se a gente assim pode dizer a nossa diferença é uma diferença ideológica e vou além presidente se vossa excelência oferecer uma meia dúzia de carguinhos eu não abandonarei esse embate se chegar a vossa excelência uma oferta de meia dúzia de carguinhos para que vossa excelência se exclua desse embate vossa excelência não aceitará esses carguinhos sim porque está aqui para defender ideias diferentes do partido da boquinha sim porque nós temos a responsabilidade com a nossa base social e com aqueles que nos elegeram com aqueles que constroem o nosso mandato temos também diferença do ponto de vista da segurança pública na segurança pública nós já fizemos inclusive bons debates aqui em que vossa excelência trabalha com uma visão mais ostensiva sobre a periferia sobre os enfrentamentos nós do pessoal nós de esquerda original da esquerda original trabalhamos com a perspectiva da inteligência da capacidade de movimentar os espaços de inteligência isso também vai se manifestar na hora que nós vamos debater o papel e a funcionalidade da guarda municipal para nós por exemplo presidente aqui no Rio de Janeiro o nosso campo vai defender uma guarda municipal armada transformada em polícia municipal tenho convicção que professor Tarcísio defenderá um outro modelo o que é legítimo que Deus permita que nós possamos derrotar essas ideias mas não defender as nossas ideias sim eu respeito o seu direito de defendê-las mas eu vou trabalhar abertamente para derrotar as suas ideias não só aqui no Rio de Janeiro mas também na cidade de São Gonçalo onde o governo do capitão Nelson trabalha com ideias similares a sua que são ideias que do meu ponto de vista com todo respeito ao colega são ideias que trabalham num tom autoritário num tom de sociedade diferente daquilo que nós pregamos quando nós vamos ver a política de assistência social que vossa excelência aqui também já colocou um programa uma proposta a nossa política de assistência social trabalha com a perspectiva de atuação lá na ponta não apenas com políticas de renda que sejam migalhas mas com políticas efetivas que vão fazer a população LGBT a população trans da cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro como também negros e negras e mulheres terem políticas efetivas e altivas não se pode ter um gestor do estado que tenha misoginia não pode se ter um gestor do estado que tenha da prefeitura que tenha um olhar muito focal ou apenas um olhar rampero do assistencialismo e do clientelismo então nós vamos ter diferença nisso também mas são diferenças do ponto de vista ideológico do ponto de vista da saúde não sei o pensamento de vossa excelência mas nós trabalhamos com a perspectiva de um projeto de saúde que tenha priorize a saúde na sua prevenção em detrimento do seu remédio então é importante trabalhar sempre nos postos de saúde adequados às comunidades priorizando a questão dos sistemas que funcionam em 24 horas mas nós também queremos combater uma coisa que é palco para a corrupção que se chama OS as OS são uma vergonha aqui no Rio de Janeiro em São Gonçalo em Niterói e nos diversos lugares onde esse sistema de terceirização funciona não para atender os serviços hoje nós temos aí na cidade de São Gonçalo a cidade está na vergonha apareceu inclusive no RJ com um sistema de funcionamento de saúde que passa pelas OS presidente a discussão da OS é uma discussão legítima meu irmão com a excelência bem sabe vereador na cidade do Rio de Janeiro vereador Rogério Amorim está denunciando nesse exato momento um esqueminha de OS na prefeitura do Rio de Janeiro cuja OS recebeu 33 milhões de reais e a presidente da OS ela é consultora de uma empresa que vende cosméticos em rede nada contra esse trabalho legítimo honesto de milhares de mulheres e pessoas e homens que vivem como consultores como vendedores em rede de cosméticos agora é incompatível essa função com alguém que administra 33 milhões de reais e mora num lugar carente em realengo são essas deturpações do sistema que precisam de fato serem enfrentadas mas mais uma vez todos os posicionamentos que a excelência coloca que eu discordo de boa parte deles vossa excelência discorda de boa parte de mim eu trabalharei para enfrentá-lo e vencê-lo esmagadoramente aqui em São Gonçalo em qualquer cidade em São Paulo em qualquer lugar desse Brasil e vossa excelência fará o mesmo para me derrotar derrotar o meu campo mas em momento nenhum nós falamos aqui em venda desses ideais e o que o PT fez foi vender esses ideais um PT que hoje está apaniguado com Eduardo Paz em troca de meia dúzia de carguinhos isso é uma vergonha e fico feliz de vossa excelência que nasceu tem a gênese política nesse campo progressista conseguiu enxergar que a luta é outra é a luta de ideias é o confronto de pensamentos é o embate mas não a venda por meia dúzia de carguinhos parabéns a vossa excelência pelo posicionamento e ao partido de vossa excelência obrigado no que atende ao respeito e às nossas diferenças mas faremos debates muito duros do ponto de vista mas muito respeitosos do ponto de vista programático acho que esses cinco aspectos aqui que eu apresentei são aspectos mais gerais mas também tem a discussão do meio ambiente tem a discussão do solo urbano tem a discussão do debate relacionado também à habitação sobre a mobilidade urbana nós defendemos que a mobilidade urbana seja prioridade seja o transporte de massa em detrimento do transporte rodoviário do transporte que não prioriza a qualidade de vida mas são debates que não são apenas para esse momento são debates para uma vida toda e para um modelo de gestão estaremos fazendo debates duríssimos mas respeitaremos sempre o direito do outro de defender as suas ideias e teremos também eu acho que tanto eu quanto vossa excelência a capacidade de construir debates com qualidade não podemos rotular o debate não podemos falsear polêmicas e falsear questões por isso que eu sempre quando vossa excelência fala da esquerda de conjunto e ultimamente vossa excelência tem destacado o pessoal na sua relação com o PT eu faço questão de apartear porque o nosso papel enquanto pessoal não é de trabalhar numa esquerda ampla porque nós não somos uma esquerda ampla nós somos parte de uma esquerda socialista que não se rendeu nos últimos 20 anos nós hoje temos uma relação próxima ao governo Lula porque acreditamos que é necessário derrotar a extrema direita e a ascensão não apenas a nível de Brasil mas a nível mundial de um pensamento que nós vemos como um pensamento nefasto as ideias e o direito à humanidade mas nós temos diferenças não apenas com o PT mas também com outros setores da esquerda que são a esquerda é totalmente diferente do que é Eduardo Paes Eduardo Paes é do PSD que é um partido que vem tem o seu cerne e o DEM que é um partido que trabalhou durante muito tempo na base do que é o conservadorismo brasileiro inclusive lançou candidatos conservadores são coisas distintas totalmente diferentes então eu quero certa medida saudar o seu discurso não concordando com ele mas saudá-lo porque há uma coisa que é fundamental que é o direito à preservação de ideias e quando a gente faz essa troca aqui você fica muito mais parecido comigo do que eu com você porque eu defendo o direito às ideias e a democracia diferente da extrema direita mas fica aqui a minha saudação e meu respeito a vossa excelência e aí termino seu presidente dizendo o seguinte faço aqui uma saudação e um agradecimento e um reconhecimento ao presidente Rodrigo Bacelar que num gesto de a partir do seu tamanho da sua envergadura como presidente do parlamento como chefe de poder também ser ali uma figura política que vai participar desse processo de equalização dos projetos políticos do estado de organização desses projetos e aí defender um projeto político também para a cidade do Rio de Janeiro assim como defendo colegas que compõem o espectro conservador desse mundo de dicotomias mas que tem o seu posicionamento firme e o seu posicionamento ideológico claro e aqui me refiro em especial ao deputado Alan Lopes ao deputado Anderson Moraes ao deputado Tiago Gagliasso que me antecedeu na tribuna deputada Índia Armelal ao deputado Paul Bell ao deputado Gualberto que tem entendido que o Rio de Janeiro precisa de uma alternativa além de ser uma alternativa à esquerda a qual nós refutamos mas também uma alternativa a esse modelo colocado no Rio de Janeiro hoje que infelizmente falo como cidadão um cara que cria nasceu adora essa cidade ama essa cidade cria os filhos nessa cidade e se Deus permitir continuarei durante todo o tempo da minha vida aqui nessa cidade nós estamos vendo uma cidade em flagelos e que para salvá-la nós precisamos de um projeto de fato coerente com o que essa cidade merece então por conta disso que eu não poderia deixar de me manifestar sobre o dia de hoje sobre o dia de ontem e aí para concluir de verdade senhor presidente me estarrece quando essa esquerda subserviente quando aqueles apaniguados do prefeito quando aqueles que se venderam por meia dúzia de cargos do partido da boquinha insisto nisso PB partido da boquinha resolvem vir à tribuna e contestar a fala do deputado Anderson Moraes que traz à tona a misoginia do prefeito levando numa tentativa torpe de como estratégia de retórica impor a sua narrativa que a fala do deputado Anderson estava sendo de alguma forma preconceituosa no que diz respeito à opção sexual em primeiro lugar quero deixar claro tudo que se fala nos bastidores da política sobre a sexualidade do prefeito a mim pouco importa eu não tenho nada a ver com isso nem a do prefeito nem de quem quer que seja se o prefeito quer ser feliz exercendo a sua sexualidade o seu prazer com o mesmo sexo com o sexo oposto ou com o múltiplo sexo é problema dele é problema da liberdade de cada um e essa esquerda que se diz defensora dos direitos da sexualidade da pauta da liberdade sexual tem que entender de uma vez por todas que se trata de liberdade cada um é feliz como benqueira pouco importa pra mim isso o deputado Anderson não fez nenhuma menção a esse aspecto ele simplesmente falou uma frase correta o prefeito não gosta de mulheres o prefeito prefere os meninos é verdade ele impediu que uma servidora ascendesse ao alto posto do órgão ao qual ela pertence por não gostar de mulheres ele execrou uma servidora dedicada talita numa atitude de vexatória de exposição foi mentiroso quando ela pede pra ir embora ele diz que ele que a exonerou mentira não diz respeito às mulheres quando ele ofende a imagem e a honra de uma mulher negra favelada que estava ali numa situação de receber algo do estado uma obra e ele faz gracinhas quanto a sexualidade vulgarizando essa mulher que ele sequer conhecia é um desrespeito e uma ojeriza a mulheres portanto o deputado Anderson está coberto de razão o prefeito da cidade do Rio de Janeiro não gosta de mulheres e prefere os meninos obrigado seu presidente terminada a última fala não tendo mais nada e nenhum orador escrito doicume encerrado a sessão meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão é